Foi na PR-483, próximo ao presídio em Francisco Beltrão. Esse carro com placas do Rio Grande do Sul era ocupado por duas pessoas quando o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista. O carro bateu em algumas árvores. Os dois ocupantes sofreram ferimentos e foram atendidos por equipes dos bombeiros e SAMU. Os dois foram encaminhados ao pronto atendimento municipal.